E uma boa notícia para as viagens aéreas mais ecologicamente responsáveis. Um primeiro voo transatlântico com combustível sustentável de aviação deve ser realizado nos próximos dias. Vamos conhecer. A Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido aprovou a licença para que a Virgin Atlantic realize o primeiro voo transatlântico movido inteiramente por combustível sustentável. A viagem está programada para 28 de novembro, saindo de Londres com destino a Nova York. Diante dos níveis elevados de dióxido de carbono emitidos pelo setor, que agravam o aquecimento global, uma das principais apostas para contornar isso está no SAF, sigla em inglês para Combustível Sustentável de Aviação. O problema é que a alternativa ainda é mais cara para ser produzida, e isso pode aumentar o preço final das passagens de avião. No entanto, o voo da Virgin Atlantic totalmente com SAF pode mostrar como essa é uma opção viável, além de encorajar a indústria. Atualmente, o combustível sustentável de aviação pode ser usado em motores a jato em uma mistura máxima de 50% com o querosene tradicional, sem a necessidade de quaisquer modificações. Por isso, a licença para a Virgin Atlantic é diferenciada. Existem vários processos para produzir SAF, incluindo algas, combustíveis sintetizados ou da captura direta de dióxido de carbono. Ao substituir totalmente o querosene, o SAF poderia reduzir as emissões de carbono em mais de 70% em comparação com o combustível fóssil convencional para aviação. E por falar em sustentabilidade, você sabia que a exploração espacial pode ser importante nesse processo? Vamos ver porquê. A Agência Espacial Europeia está apresentando um dossiê verde, que destaca como a organização intergovernamental está apoiando o desenvolvimento sustentável no nosso planeta. O documento aponta com informações sobre projetos e colaborações voltadas para combater as alterações climáticas. Desde 2010, um programa dedicado a empresas e soluções espaciais investiu mais de 180 milhões de euros em centenas de trabalhos, sendo 67 lançados só neste ano. Com o apoio da Agência Espacial, os dados apontam para reduções importantes de resíduos, emissões e consumo de energia, além de preservação de habitats naturais. Dentre os projetos em destaque, há um seguro climático pioneiro que usa dados de satélite para fornecer cobertura precisa e acessível para agricultores do mundo, podendo ser aplicado inclusive às mudanças climáticas. Outras preocupações da Agência Espacial Europeia têm a ver com o lixo em órbita. A primeira carta de detritos zero do mundo se baseia em cerca de 130 milhões de fragmentos orbitando nosso planeta, o que também preocupa a sustentabilidade global. Como objetivo, limitar significativamente a quantidade de lixo espacial nas órbitas da Terra e da Lua até o ano de 2030. A iniciativa conta com o apoio de diversas entidades e nações com previsão de assinatura oficial no primeiro semestre de 2024. Todos os detalhes sobre essas medidas da Agência Espacial Europeia estão em nosso site, olhardigital.com.br. Acesse e confira.